Eu sou Roberto Azevedo, estou concorrendo ao cargo diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, a OMC. Sou diplomata brasileiro e tenho mais de 20 anos de experiência de trabalho com temas de comércio mundial. A minha candidatura é reflexo do desejo brasileiro de ajudar a revitalizar a OMC e o sistema multilateral de comércio, que atravessa um momento difícil, sobretudo na área de negociações. Nós vemos com grande preocupação o quadro de imobilização em Genebra. É fundamental continuar avançando no aprimoramento do sistema para fazer frente às incertezas da economia mundial no atual processo de recuperação da crise financeira de 2008. São necessárias soluções ambiciosas que promovam a abertura do comércio, a eliminação de suas principais distorções e seu uso como meio a serviço do desenvolvimento de todos, mas em especial dos países mais pobres. O Brasil acredita que é chegado o momento para a África ou América Latina e Caribe liderarem a OMC. Nós cremos que a alternância entre regiões e entre representantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento fortalece e democratiza a organização. O Brasil avalia ter em mim um candidato capaz de contribuir para a superação dos impasses e para construir consensos. Na OMC presidi e integrei vários painéis do mecanismo de solução de controvérsias, além das atividades que desempenhei como delegado, alto funcionário e nos últimos cinco anos como representante permanente do Brasil na OMC. Eu pretendo dirigir-me em momento oportuno a todos os membros da OMC para apresentar minhas ideias e perspectivas para essa importante organização mundial. As soluções precisam ser criativas, inovadoras, mas sobretudo viáveis. Eu ofereço minha credibilidade como profissional com ampla experiência em negociações multilaterais e me comprometo a construir pontes entre os países membros em Genebra. Muito obrigado. 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 Obrigado.